Bom, essa é a realidade aqui da Avenida Salvador, no bairro Planalto. Aqui mesmo onde eu estou, vocês podem acompanhar nas imagens, que está só a cratera, cheio de pedaços de concreto, tijolos, lixo, até mesmo na tentativa de tampar os buracos que há aqui na avenida. Uma situação precária e que os moradores têm reclamado constantemente. Devido às grandes chuvas que têm acontecido aqui no município de Tirro de Moura, a Avenida Salvador tem ficado dessa forma que vocês vão acompanhar nas imagens. E a cobrança dos moradores aqui é que a Secretaria de Obras, pelo menos um serviço paliativo para dar para eles uma melhor acessibilidade aqui na avenida. É uma situação que vem há tempo se arrastando e até então a Secretaria Municipal de Obras não compareceu e também não fez nenhum tipo de recuperação aqui na avenida. E eles estão reivindicando, cobrando essa melhoria aqui na avenida Salvador, no bairro Planalto. Esse já é um questionamento de tempo dos moradores aqui. Como vocês podem acompanhar, não é somente aqui no início da rua, mas praticamente toda a avenida está nessa situação. Onde não tem buraco, está tomado também pela vegetação. E com as chuvas constantes, a situação a cada dia que passa vai ficando pior. E aí para se transitar aqui de moto, de veículo principalmente, fica quase impossível. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o Jornalismo da SIC TV.